Professora, não me obrigue a fazer uma coisa que eu não preciso. Eu não obrigo. Eu peço. Dê a mão à sua colega. Disse que nunca mais vou falar com ela e não falarei. Obrigada, Maison. Pode entrar para a sala. Sim, professora. Sim, sim. O que tem que fazer? Me diga, o que tem que fazer? Seguirei o meu caminho com a cabeça bem erguida, sem dar a mínima para o que os outros disserem. Simoninha, eu acho que isso é só um impulso do seu gênio forte e amanhã mandará de opinião. Não, professora. O que eu digo, eu cumpro. Quer apostar? Não, eu gosto da professora e eu a respeito muito. E não gostaria de vê-la perder. E a professora Lupita insistiu para a Simoninha me dar a mão para a gente fazer as pazes, sabe? Mas aquela nojenta me deixou com a mão estendida e disse que nunca mais ia falar comigo. É sério? Ela está ficando cada dia mais nojenta. Deixa ela. Eu é que não vou implorar. Vai, senta. Sim. Simoninha, vá se sentar. Sim, professora. Crianças, acabou o tempo. Entreguem seus cadernos. Simoninha. O que você quer? Você gosta dos insetos? Não, porque se eu gostasse, teria que gostar de você também. Eu só quis dizer... Por que você sempre é tão grossa com o Ângelo? Talvez assim ele perca esse bendito costume de se meter com quem vale muito mais do que ele. Lucas, traga o seu caderno. Tô... suando pelo cérebro. Tem cinco minutos de recesso e depois continuaremos com a aula de ciências naturais. Professora, posso ir ao banheiro? Eu também. Vão e também digam ao seu Joaquim para vir me ver. Tá, professora. Tira, asia! Sia! Tira! Tira, tira, tira! Seu Joguinho, a professora Lupita pediu para ir vê-la. Tá bom, eu vou. Me ajuda aqui. Essa escada é a peça-chave. Logo, logo, vamos botar em prática a operação do terror. Bluuu! Com essa linha, você vai amalar as mãos do esqueleto. E quando vieram pegar o material todo para a aula de ciências naturais, vai pular na linha e o esqueleto vai se mexer. Ai, o susto que eles vão levar. Mas o mais legal é que quando quiserem começar a correr, não vão poder sair, porque você vai ficar aqui, segurando bem a porta com as duas mãos. Damião, e depois? E depois vem o desmaio. Vai ter um treco e vai morrer de medo. Seu Joguinho, por favor, abra o depósito. Com prazer, professora. Vamos ver? Quem serão os diabinhos estudiosos que terão o prazer de ir comigo hoje? Eu, professora? Eu também. Eu escolherei os alunos que irão com seu Joaquim. Marisol, Simoninha, de pé. Vão ao depósito e tragam material sobre insetos que encontrarem disponíveis. Temos que ir juntas. Tem algum inconveniente? Eu? Não, professora, hora nenhum. Eu também não. Tive a impressão de que Simoninha e Marisol estão brigadas. Isso mesmo, seu Joaquim. Por isso as mandei juntas. Além de bonita, é boa estrategista, hein? Assim acabo acreditando. Quem diz a verdade, não mente. Tomara que isso possa servir para que se reconciliem, né? Bom, 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 bom. Assistei você, não foi? Como vai, morto de fome? Não, 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 não. Agora sim! Preparem-se! Sim! Assim que terminarem de escolher o material, me avisem, para eu fechar de novo. Porque tem diabinhos travessos que podem entrar. E tenho que ficar de olho, tá? Tá bom, seu Joaquim. Ui! Que nojo! O que foi, Brisa? O que foi, Brisa? Estou sentindo mal? Não, professora. É que, de repente, eu tive um pressentimento... Brisa! Ter um pressentimento é tão romântico! Eu tenho pressentimento de que quando eu chegar em casa, vai ter uma comida saborosa. Silêncio, crianças! Professora, eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim. Sim, claro! É que hoje a gente vai ter aula de música. Mas para perceber isso, ninguém precisa ter pressentimentos nenhum, né? Basta olhar os horários. Eu pedi silêncio! Podem rir! Mas eu tenho certeza de que uma coisa terrível vai acontecer aqui. Eu tenho certeza de que uma coisa terrível vai acontecer aqui. Mamãe! Mamãe! Mamãezinha linda! Me tirem daqui Abre uma porta Me tirem daqui Abra essa porta Me tirem daqui Abra uma porta Abra essa porta Me tirem daqui Me ajudem, socorro O morto está vivo Ai, mamãe, mamãe O que você tem? Ficou maluca por aqui? Ele se mexeu, o esqueleto Ele mexeu as mãos, socorro Sua bomba, por que se assusta? Nenhum esqueleto se mexe Deve ter sido o vento Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai Ai, ai Ai, ai 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 Ai, ai Ai, ai Ai, ai